A espontaleste é a ambição, ato muda notas negativo contra Aitana FC e a taça 12 de novembro tinha no Rio de Janeiro. E a tina gota que a espontaleste tem que eliminar a taça 12 de novembro para ir a derrota contra Aitana. A espontaleste é contra Aitana FC e a jogu décimo sexto final da taça 12 de novembro tinha no Rio de Janeiro. A espontaleste é a ambição, ato muda notas negativo contra Aitana FC e a taça 12 de novembro para ir a derrota contra Aitana FC e a taça 12 de novembro para ir a tina gota. A tina gota que a espontaleste tem que eliminar a taça 12 de novembro para ir a derrota contra Aitana FC e a taça 12 de novembro. A derrota pontaleste é a tina gota que se houve que a memória para a treinadoras pontaleste, Eduardo Pereira. Ele houve que a conferência imprensa nebejalao e a sanão esports center sexta-feira, né? E do hateta en catac. A tina é a ambição, ato muda notas negativo contra Aitana FC. Também é, a tina tem que manan e a jogu mai. A tina é a ato muda notas negativo contra Aitana FC e a taça 12 de novembro para ir a derrota contra Aitana FC. A tina é a ato muda notas negativo contra Aitana FC e a taça 12 de novembro para ir a ato muda notas negativo contra Aitana FC e a taça 12 de novembro para ir a ato muda notas negativo contra Aitana. A tina é a ato muda notas negativo contra Aitana FC e a taça 12 de novembro para ir a ato muda notas negativo contra Aitana FC e a taça 12 de novembro para ir a ato muda notas negativo contra Aitana. A tina é a ato muda notas negativo contra Aitana FC e a taça 12 de novembro para ir a ato muda notas negativo contra Aitana FC e a taça 12 de novembro para ir a ato muda notas negativo contra Aitana FC. A tina é a ato muda notas negativo contra Aitana FC e a taça 12 de novembro para ir a ato muda notas negativo contra Aitana FC. A tina é a ato muda notas negativo contra Aitana FC e a taça 12 de novembro para ir a ato muda notas negativo contra Aitana FC e a taça 12 de novembro para ir a ato muda notas negativo contra Aitana FC. Zegueres Zerimareira, reportagem do Esportivo.